E aí pessoal, legal? Hoje, quarta-feira, agora é 17 horas e 10 minutos. Estou aqui na cozinha e vou fazer o que? Vamos enxugar a louça. A Fátima lavou a louça e agora vou ajudar, né? Vou ajudar aqui na cozinha, enxugando a louça. Na parte, de vez em quando eu lavo a louça também, eu fiz vídeo aí, mostrando aí, ajudando ela, lavando a roupa lá. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim, tem que, o casal tem que, um ajudar o outro, né? Eu só não sei fazer comida, comida eu sou meio devagar, eu sou meio ruim. Pra fazer comida eu não imagino nada não. Agora, pra ajudar, assim, a lavar a louça, não fica aquela louça também totalmente limpinha, assim, que nem as mulheres sabem fazer, né? A Fátima lava a louça aí, ela deixa a panela brilhando e eu já não sei fazer, mas eu ajudo a lavar. E a louça rende muito, né? A louça, quanto mais você vai, tá dentro de casa, você vai usando, vai acumulando, você deixa a pia limpinha. Daqui a pouco já tem um monte de louça outra vez aí, pra lavar. Vai acumulando, vai ficando um monte de louça pra lavar. E se deixar só, por conta da Fátima, fica muito difícil, né? Então, eu venho ajudar. Eu venho aqui ajudar. Aí ela lavou esse monte aí, tem bastante dinheiro. E agora eu tô enxugando pra guardar. Aí daqui a pouco já vai fazer janta, já começa a jantar através de um monte de louça novamente. Então, não tem fim, louça, não tem fim. Quanto mais você vai fazendo, mais vai juntando aí. Então, se o casal aí não tem um acordo aí, pro marido ajudar a esposa, deixar tempo pra esposa, aí fica difícil. Pra ele ficar idioso, né? A esposa acaba não dando conta. Ó, já lavei, já enxuguei. Agora eu vou fazer, é, guardar. Cada uma num lugar agora aqui. Vou começar com as tampas. Fazer as tampas. Tampo não tem mais, não tem mais uma aqui. Vou pegar mais essa. E agora eu vou guardar Essas aqui. Separar certinho lá. O lugar dela certinho. Essas aqui também vou colocar aqui, dentro da pia. Fazer um cafezinho da manhã. Esse panela aqui também vou guardar aqui dentro. Esses pratos pra lavatulado. Os pratos sendo pro armário. Esse aqui vai aqui. Agora essas panelas aqui, vou colocar aqui também. Dentro da pia. E tá aí. Ficou mais uma louça aqui, ó. Tudo. Vou dar mais esse aqui também. E aí. Tchau. 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 Pronto, louça guardada. Agora é só curtir um vinhozinho aqui. Opa! Preciso quebrar um copo desse aqui já. Vou curtir um vinhozinho aqui. Tranquilo. E minha parte da tarefa está feita aí. Louça guardada. Agora é só curtir aí o fimzinho da tarde aí. Dezessete horas e quinze, quinta-feira hoje. Dezessete horas e quinze. E tamo junto. Obrigado a você aí que assistiu esse vídeo aqui. Esse vídeo rapidinho aqui. No dia a dia. Tá bom? Forte abraço. E curtir um vinho agora aí. Tchau. Fui. Muito bom.